Quando a gente se dedica, diz que deu o próprio sangue. Para muitos, esse ato é uma verdadeira prova de dedicação e solidariedade. A doação de sangue é um ato simples, mas que pode encher alguém de novas forças. Para facilitar a doação, o Hemonúcleo de Taubaté fez uma parceria com clínicas e universidades do Vale do Paraíba para transformar laboratórios em postos de coleta de sangue durante todo o mês de junho. A Faculdade de Medicina de Taubaté foi o ponto de partida desse trabalho. A estudante Bruna Botão, vice-presidente do Diretório Acadêmico, fez contato com o Hemonúcleo para que a coleta feita aqui vá direto para o banco de sangue da cidade. Eles pedem mais ou menos 60 bolsas, o que a gente consegue a cada ano geralmente chegar a umas 80. Cada bolsa de 450 ml de sangue pode salvar até 4 pacientes. Essa é a chamada doação habitual, que homens podem fazer a cada 60 dias e mulheres a cada 90 dias. A coleta externa itinerante começou nesta terça-feira aqui em Taubaté, mas ainda vai passar por mais 7 cidades até o dia 26 de junho. Quem não puder comparecer aos postos externos, pode procurar os próprios Hemonúcleos que ficam na sua cidade. Primeiro, para a pessoa ser um doador, ela tem que ter entre 16 e 69 anos. Se ela for menor de idade, ela tem que vir acompanhada pelo responsável legal. A pessoa tem que trazer o documento oficial. Não precisa estar em jejum, mas tem algumas restrições. Por exemplo, se ela tomou vacina da gripe, ela tem que esperar dois dias para poder doar. Se ela curou de uma gripe ou de um resfriado faz pouco tempo, tem que esperar sete dias. Cura da dengue são quatro semanas. E se ela fez uma tatuagem ou piercing, aí ela não pode doar por um ano. Depois que ele sai daqui, ele tem que evitar atividades físicas de muito esforço. dirigir, por exemplo, algum veículo de grande porte ou operar maquinário. Não pode ficar subindo e descendo escada também, porque aí a pessoa pode passar mal. Uma dessas pessoas foi a estudante Ana Paula, que aproveitou o intervalo entre uma aula e outra para fazer sua boa ação. Eu acho muito importante para aumentar o número de doadores e também pela divulgação do projeto. de estar vindo na faculdade, realizar essa busca de sangue. Porque muitas vezes as pessoas não vão até o hemonúcleo, o hemocentro, para estar doando pela questão de dificuldade, questão de estar trabalhando, estudando. Então, essa questão de vir até as pessoas, eu acho muito importante. Você pode estar ajudando outra pessoa que pode estar precisando. E isso é satisfatório. Outra doadora foi a Ana Clara, de 17 anos, que veio junto com a mãe e decidiu usar a oportunidade para fazer sua primeira doação. E diz que valeu a pena. Pensei que fosse doer muito, mas está dando. Então, eu pretendo doar mais vezes. Mais do que o próprio sangue, esse ato simples de solidariedade faz do seu agente um doador da própria vida. É um pouquinho de tempo que você fica aqui e você pode salvar muitas pessoas. Então, o objetivo dos estudantes aqui do curso de medicina é realmente arrecadar a bolsa para ajudar as pessoas que precisam.